Olá, Infante 3! Como você está? Hoje é 18 de agosto de julho. Vamos começar a nova aula. Oi, meus amores do Infante 3! Como vocês estão? Hoje são 18 de agosto, uma terça-feira, e a gente vai começar mais uma aulinha, ok? Bom, ontem eu mostrei para vocês duas palavrinhas. Remember that? Yesterday, I showed for you two words. Let's review them with me. Fast, slow. Let's go one more time. Fast, slow. Let's go just one more time, ok? Because I want you to fix these words. Fast, 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 fast. Slow, slow, slow. Great job! I showed for you these two words. Fast and slow. And also, I showed for you two animals. One that is very, very, very slow, slow, slow. And another one that is very, 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 very fast, right? Do you remember those animals? No. So, let's see. I showed a turtle. Vamos falar comigo. Turtle, turtle. And do you remember if the turtle is fast or slow? Great! The turtle is very, very slow. And the other animal was a cheetah. And the cheetah is very, very, very fast. Great job! So, let's see. Turtle. 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 Slow. Slow. Cheetah. Cheetah. Fast. Fast. Very good, my lovers! Congratulations! Congratulations! Bom, mamães e papais, para a atividade de hoje, eu quero que as crianças tentem fazer uma representação por meio de desenho desses dois bichinhos. Um da turtle e outro a representação da cheetah. Pode ser feita em uma folhinha em branco que vocês tiverem. Pode mesmo que a folhinha seja solta. Ou no caderno que vocês utilizam, né? Que vocês estão utilizando para fazer as atividades, ok? E aí, vocês registram essa atividade por meio de um pequeno vídeo, onde as crianças vão mostrar os seus desenhos e dizer o nome de cada um dos bichinhos, né? Desses dois bichinhos em inglês. Turtle. Cheetah. Very good, ok? So, take this video, ok? And send it for me. Vocês vão fazer esse pequeno vídeo e vão enviar, seja para o WhatsApp ou para a plataforma da escola. Peace, bye!